Querido devoto de São Miguel, nesse dia 18 de setembro, sexta-feira, trigésimo quinto dia da nossa Quaresma de São Miguel Arcanjo, Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Eu quero ser Jesus amado, como barro nas mãos, nas mãos do moleiro, Como a minha vida faz-me de novo, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo. Como é bom sentir, Senhor, Tuas mãos que vai modelando nossa vida, e é isso que nós pedimos, vai dando nova forma ao nosso viver, que beleza, Senhor, vai consertando, restaurando nossas imperfeições, como é bom perceber, as Tuas mãos que nos moldam, que nos consertam, restaurando. Dá-nos, Senhor, a Tua graça, não nos abandone, Senhor nosso Deus. Eu quero ser, Jesus amado, como barro nas mãos do moleiro, Toma minha vida, faz-me de novo, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as ciladas e maldades do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, Pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás, e os outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Sacratíssimo coração de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Sacratíssimo coração de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois o único Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino. Rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel, espletor e fortaleza da Igreja militante. Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante. Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé. Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. Rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório. Vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Ouvir-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oremos, Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens no tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos. Meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagra, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família, e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos de que hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, e a minha Mãe Maria Santíssima. Obtenha-me aqueles auxílios que me são necessários, para obter a coroa da eterna glória, e defender-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando dos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Amo a Deus sobre todas as coisas, que me dão este meu coração. Amo ao próximo como a mim mesmo, pois o próximo é meu próprio irmão. Amo ao próximo como a mim mesmo, Amo ao próximo como a minha irmã. 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 esteja convosco e de estar no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São Miguel, desça sobre ti tudo que te pertence. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós. São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós.